Muito bem, já estamos ao vivo aqui direto de Itatira para essa grande competição que é a Copa Cinquetão. Ali já estão perfiladas as equipes, as equipes do Cruzeiro e também do Estúdio Inho. Dentro de alguns instantes estamos ao vivo aqui direto da Areninha de Itatira. Muito bem, então e portanto agora sim a execução do hino do município de Itatira. Tu és pedra, tu és firme e forte, minha terra és baronil. Te amarei até a morte, pedacinho do Brasil. Itatira, tu é a terra. É com você, a F. Sousa já traz ali as informações ali do campo. Com você, F. Sousa. Muito bem, mais uma vez, boa noite, W, boa noite, professor Nonato. Boa noite a você, amigo internauta, você torcedor Itatirense, aquele abraço. Olha, já já a bola vai rolar aqui para Estúdio Inho e Cruzeirinho, Supercopa Cinquentão de Futebol de São 2024. A gente já tem aqui a escalação das equipes, começando aqui pela equipe do Estúdio Inho, que trouxe a campo para esse grande jogão Francisco, camisa número 1, é o goleirão. 11 para Rivelino, 74 para o Cezinho. E atletas do Cruzeirinho aqui da sede do município. 1, é o Nenê, é o goleirão. 20, Francisco Mota. 10, Eliesio. 16, Nonato. 19, para Giovanni. 18, a gente já nota aqui uma boa presença de torcedor em volta do campo. Apito, árbitro. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Os artistas já em cena. Por ali trabalha a bola no seu campo defensivo, a equipe do Cruzeirinho. Cajueiro novamente. Chega com perigo a equipe do Estúdio Inho. Roque Cláudio chutou. É o rei de gol do Estúdio Inho. Roque Cláudio, camisa 71, é o nome da emoção para o Estúdio Inho. Antônio Souza recebeu, tocou mal. Chega nisso, já roubou. Vai chutar, chutou. Defendeu o Nenê. Primeiramente, boa noite a toda a equipe aí da TV Lagoa, Prefeitura de Itatira, que incentiva e reconhece que a prática esportiva não é só para quem é novo, para quem está na terceira idade também merece ainda estar se movimentando. Parabenizar toda a equipe de reportagem e dizer que realmente não existe jogo fácil. Eu quero até parabenizar a equipe aqui de Itatira, que apesar de ter levado alguns gols aí, mas o que vale para mim como desportista é a prática do esporte, é o respeito dentro de campo. E dizer assim, olha, o que é que está em jogo? É a vitória ou é a nossa prática esportiva? E isso, a equipe adversária soube, a equipe da casa soube mostrar, deticuada, não desistiu, era levando gol, mas estava ali todo o tempo tentando fazer gol, entrava um, saia outro. E realmente tem a minha admiração. Enquanto a nossa equipe, eu quero parabenizar todos os jogadores aí que se dedicaram, que fizeram o máximo aí e fizeram uma boa exibição. Legenda Adriana Zanotto